Olá, a cultura está viva na Fundação Piratini, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje nós falamos sobre literatura. Recebemos a Viviane Juguero, que está lançando o livro infantil Macaco Bacana. Tu fica conhecendo os premiados do Prêmio Assorianos de Literatura e ainda a gente conversa com o quadrinista Marcelo Quintanilha e tem mais, não é isso, Newton Silva? Pois é, a gente também vai falar sobre o projeto, o edital de fomento ao audiovisual que foi lançado ontem pela Ancine e pelo BRDE. E também ouvimos a música da banda Calote, que se apresenta amanhã do projeto Sons do Salão no Salão de Atos da URGS, lançando o EP A Brasileira. É com vocês? Lá na minha terra tem maracutaia, tem crocodilagem solta, tem esquema ali na esquina, tem na gasolina, tem na etiqueta. Vou pedir pra parar covardia, vou pedir pra parar sacanagem, vou pedir pra parar sanguessuga, vou pedir pra parar. Lá na minha terra tem canalhocrata, tem a turma que não presta, tem a negociata, tem a negociata por baixo do pano, tem bandido de gravata. Vou pedir pra parar pilantragem, vou pedir pra parar roubalheira, vou pedir pra parar o meu povo, que depois do carnaval começa tudo de novo. Lá na minha terra tem rádio pirata, tem bagunça a todo lado, tem desigualdade, tem trabalho escravo, tem baixa escolaridade. Vou pedir pra parar safadeza, vou pedir pra parar olho grande, Vou pedir pra parar preconceito, vou pedir pra parar meu senhor, camarada. Vou pedir pra parar meu senhor, saraba. Vou pedir pra rezar pra pedir pra parar. Vou rezar pra pedir pra pedir pra rezar. Vou pedir pra rezar pra pedir pra parar. Vou rezar pra pedir pra pedir pra rezar. Lá na minha terra Tem uma música muito boa, meu irmão Não deixa cair Muito bem, daqui a pouco a gente conversa com os guris da Calote Mas hoje a gente fala sobre a Ancine, que lançou a Agência Nacional de Cinema Que lançou ontem aqui em Porto Alegre o edital de fomento ao audiovisual em parceria com o BRDE O objetivo é viabilizar a realização de filmes de longa metragem Serão 30 milhões de reais divididos entre produções de ficção, animação e documentário Com propostas de linguagem inovadora e relevância artística Os recursos são relativos ao novo programa de apoio ao desenvolvimento do cinema brasileiro O PRODECINE Um balanço das ações do Fundo Setorial do Audiovisual Também foi trazido pelo diretor da Ancine, Manuel Rangel Que destacou a ampliação do mercado e o crescimento do número de salas de cinema no país A gente está hoje replicando uma linha de ação, que é o PRODECINE 5 Que investe em filmes de longa metragem de forte relevância artística e social São filmes que têm como destino principal a sua circulação nos festivais internacionais Nos festivais nacionais de cinema E que procuram incrementar a capacidade do Brasil de renovar a linguagem cinematográfica E filmes de muito prestígio artístico Nós estamos vivendo um bom momento do setor audiovisual brasileiro A despeito da crise econômica que o país vive A despeito da instabilidade política O setor audiovisual segue crescendo Tem gerado empregos, tem gerado riquezas, tem atraído divisas Como eu disse, mercado de salas de cinema cresceu, mercado de TV paga cresceu Vídeo por demanda surgiu com força no Brasil Mas o principal é que a gente tem aumentado a produção de filmes e séries de TV brasileiras Esses filmes e essas séries têm chegado em mais de 100 canais de TV paga Nas salas de cinema, na TV aberta, no vídeo por demanda E ele vai realizando o desejo dos brasileiros de se ver nas telas E ouvir os vários sotaques do país, os vários olhares do país Para os realizadores cinematográficos, a notícia dos recursos do edital dessa quarta edição Da chamada pública do Prodecine é animadora Nas três primeiras chamadas da linha, 55 filmes foram contemplados Eu acho que o grande resultado dessa apresentação do Manuel Hoje, aqui em Porto Alegre, é exatamente os números que ele traz De impacto do setor audiovisual na economia brasileira Em todos os segmentos, saber que o setor frágil da cultura No audiovisual ocupa um terço do melhor resultado brasileiro de economia Significa, eu espero, um olhar diferenciado para esse trabalho A gente recebe muito bem a ideia de editais Porque o edital significa uma maneira pública de selecionar os melhores projetos A partir do mercado, a partir do que existe Quer dizer, tu tem uma relação diretamente com o mercado Com a capacidade instalada, com as pessoas que trabalham Com as empresas que produzem E tu tem uma relação de qualidade que sempre é subjetiva Mas que exatamente por isso tem que ser gerida A partir de comissões independentes Que são sempre renovadas, que são sempre plurais E que são criadas conjuntamente Entre profissionais independentes e pessoas ligadas Diretamente à agência de desenvolvimento Que no caso é a Ancine E a gente acha que esse é o caminho correto O caminho de política, criação de políticas públicas Para realização, para estímulo E para cada vez maior Aumentar a produção do audiovisual do país E aumentar a penetração da produção audiovisual do país Nos mercados, nos veículos Para chegar até o espectador Que é o que a gente quer, no fim das contas A oportunidade de celebrar essa parceria Entre Ancine e PRDE Uma parceria que para nós tem sido Agora vamos falar de HQ O quadrinista Marcelo Quintanilha Ele que é de Niterói, no Rio de Janeiro Está em Porto Alegre participando de uma série de eventos A programação conta ainda com a participação da francesa Penélope Bajot O Marcelo está aqui também Acompanhado pelo Patrícia Ipoco Que é diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre Que está promovendo estes eventos Tudo bem? Que legal receber vocês aqui Bem, prazer é meu Marcelo, como é que está o panorama do quadrinho brasileiro hoje? É um panorama muito interessante É muito interessante porque De alguns anos pra cá Tivemos uma multiplicação de títulos Uma multiplicação de disponibilização de títulos Seja pelo barateamento dos processos de impressão Seja pelo advento da internet Os títulos se multiplicaram de uma maneira muito interessante E eu acho que é um momento muito prolífico nesse sentido Eu sempre prefiro imaginar Sempre prefiro esperar pra saber Pra poder chegar a alguma conclusão De se esse momento efetivamente Se vai traduzindo um aumento de público De uma maneira exponencial Mas eu acho que o momento é muito, muito interessante nesse sentido Pô, também é interessante Nessa relação que tu também está fora do Brasil Escrevendo e trabalhando com pessoas De fora do Brasil Mas conseguindo mostrar um pouco Uma característica de um quadrinho nacional, né? Tu tem nos teus quadrinhos Muito dessa cara de um Brasil De uma realidade brasileira, né? É verdade, é verdade Sempre foi o meu principal interesse Sempre foi o meu principal interesse Ou seja, traduzir Aquilo que eu considero que me define como pessoa E o que eu considero que me define como pessoa Inevitavelmente está ligado à vida que eu conheci no Brasil Então, o meu quadrinho reflete isso Inevitavelmente Eu estou hoje, hoje Em Barcelona E esse diálogo, ele também é percebido lá em Barcelona? Quer dizer, vocês têm uma relação de conversa entre os quadrinistas? Sim, sim, na medida do possível Eu conheço muitos quadrinistas Tenho muitos amigos por lá É um panorama muito interessante o que existe lá também no momento No entanto, todo o meu trabalho se referencia exclusivamente na cultura brasileira E naquilo que eu conheci do Brasil E que conheço do Brasil Até o momento foi assim E tem sido assim Inclusive, o Tugstênio é um quadrinho com essa característica E com uma característica de uma realidade E bem visceral, forte também, né? Sim, é verdade É verdade É uma história que se passa na cidade de Salvador Que é uma cidade que sempre foi muito emblemática para mim como autor Seja pela... Eu sempre estive muito interessado nessa cidade como autor Seja pela... Tudo que eu conhecia da cidade Antes de conhecer a cidade Seja pela música, pela literatura O que quer que seja Sempre fez com que Salvador fosse uma cidade chave para mim Pelo fato também de ter sido a primeira capital do Brasil E acho que especialmente pelo fato de ser muito perceptível ainda nos dias de hoje Todo esse conjunto de coisas, fatores que amalgamados resultaram na sociedade brasileira Que a gente conhece atualmente Então, é uma cidade muito... Onde eu me sinto muito à vontade também A oportunidade que eu tive de conhecer a cidade fez quase com que eu me encontrasse comigo mesmo E isso foi magnífico Patrícia, o evento está trazendo a Porto Alegre também A Penélope Bajiot Ela aqui Você até tem um livro dela aqui, né? A francesa Penélope Sim Bom, eu queria dizer que o Marcelo ganhou um grande prêmio No Festival de Angoulême Que é para quadrinhos E como eu estava dizendo ontem O festival um pouco de Cannes De Venedes, não para o cinema É o maior festival de quadrinhos do mundo E o Marcelo ganhou um dos maiores prêmios Então, é também a relação que tem com a França E esse ano, efetivamente, estamos com vários convidados No mundo do comics Além do Marcelo, efetivamente, está Penélope Penélope Bajiot Penélope é uma jovem quadrinista francesa Arradicada em Nova York Marcelo, brasileiro, está em Barcelona Penélope está em Nova York E é um mundo também Uma jovem francesa, parisiense De 30 anos Que eu acho que muitas mulheres Vão um pouco a refletir aí A reconhecer na descrição dela Do seu cotidiano No metro Na relação profissional com os homens Amanhã ela vai estar na Aliança Francesa Falando com o público, né? Vai falar Vai dar um workshop na oficina Um atelier em francês Mas está aberto Está aberto ao público Em geral Mas tem que saber Que vai ser em francês Penélope está aqui Com toda a sua família Está aqui com seus filhos Com seu esposo Estou vendo o Rio Está curtindo o Brasil E está aqui também Porque saiu Uma Morte Horrível Que é o último livro dela Em português Ok Certo, agradecer a presença de vocês Parabéns pelos prêmios também Com a Tugustene E também uma boa ida A um dos grandes eventos Que acontecem essa semana Também em São Paulo Lá Uma das mais expressivas do país Muito obrigado Então Bom evento também em Porto Alegre Diga rapidinho Eu queria simplesmente Dizer que a Aliança Francesa Apoia a TVE Que a TVE sempre Estive conosco Nesses anos De promoção Dos eventos culturais Franceses E franco-brasileiros Que precisamos de vocês E que estamos Ao lado de vocês Agora Obrigado por tudo Bom, estamos juntos Com a cultura produzida Em qualquer lugar do mundo Principalmente Essa cultura produzida E mostrada aqui No Rio Grande do Sul Obrigado, Patrick Obrigado Bom, o Estação Cultura Faz um intervalo Mas antes A gente confere mais uma música Da Calote Que lança o EP A Brasileira Amanhã no Salão de Atos Da URGS Na volta Nós conversamos com eles E também recebemos A Viviane Rugueiro Que está lançando O livro infantil O Macaco Bacana E ainda falamos Sobre a cerimônia Do Prêmio Assorianos De Literatura Que aconteceu ontem À noite Aqui em Porto Alegre Agora Mais Calote Menina do olhar sincero Um dia ainda te espero Na frente da academia Correndo no Parque Maria Você nem sabe Como foi parar aqui Na minha história Nem faz ideia De que quando eu te conheci Ficou na memória Se soubesse Saberia que eu sou aqui Dessa cidade do sul Sobe e desce Tomara que eu te encontre Lá na rua do samba Se eu pudesse Fazia tu aparecer Ali bem na hora Mas eu só te conheci Foi quando eu dormia Na madrugada passada Eu tive um sonho Que dizia Amanhã Não vai ser Como você queria Amanhã Amanhã vai trazer poesia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai trazer poesia 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 Não sei seu nome, muito menos o seu telefone Mas quando eu te conhecer Não precisa nem me perguntar Eu vou aonde você quiser Neguinha Quando eu te conhecer Guria Nunca vou te deixar sozinha Do meu lado vai ser Só minha, só minha, só minha Amanhã não vai ser como você queria Amanhã Nesta quinta-feira, na Casa de Cultura Marquintana Acontece um bate-papo sobre o livro O Macaco Bacana Com texto de Viviane Jogueiro E ilustrações de Mônica Papesco A edição é bilíngue Em português e espanhol E encontro Tem como objetivo trocar experiências Sobre o ensino de línguas No ensino fundamental Tudo bem, Viviane? Tudo bem, obrigada É um prazer estar aqui na TVE Em primeiro lugar, agradecer E falar da importância desse espaço Na trajetória de tantos artistas Que, como eu, há 20 anos Venho aqui na TVE E que venham muitas outras décadas De atividades na TVE Que é tão importante para o Rio Grande do Sul Viviane, este livro Ele faz parte de uma pesquisa Do Bando de Brincantes Que você faz parte De aproximar, então, as crianças do universo Das histórias Da contação de histórias E, neste caso, o livro Ele traz uma edição bilíngue Isso foi um encontro De experiências Muito legal Porque Ele é uma segunda edição Do livro Macaco Bacana Que foi lançado em 2013 E que teve a sua primeira edição Esgotada muito rapidamente As escolas adotaram E que já é fruto De um trabalho sobre a diversidade Que o Bando de Brincantes desenvolve Desde 2003 Ocorre que, este ano A professora Laura Mansur Que tem um trabalho Na URGS Ela é professora Do colégio de aplicação E ela Há muitos anos Ela é representante da URGS Num projeto de intercâmbio Com a Universidade de Córdoba Então, nós vamos lançar agora No Brasil Na quinta-feira Mas o livro Já foi lançado Na Universidade de Córdoba Em setembro E a professora Laura Ela desenvolve um trabalho De ensino de línguas Por meio de contos Né E ela foi entrando em contato Com a minha pesquisa acadêmica Que eu desenvolvi no mestrado E no doutorado E a gente viu Que a gente tem interesses Muito particulares E muito similares Que essa questão De pensar A arte Integrada A arte Num desenvolvimento Da criança Artístico Estético Social E humano De todos os sentidos Que é um trabalho Que eu também desenvolvo Com a Mônica Já há algum tempo Na pesquisa das ilustrações Então a gente Ela disse Viviane Eu escolhi o material Do Bando de Brincantes Para a gente Apresentar Na Universidade de Córdoba No ensino de língua portuguesa Já tem professores De Córdoba Que estão trabalhando Com esse livro No ensino de língua portuguesa E a professora Laura Já está trabalhando Com ele No ensino de língua espanhola Aí eu disse Olha Eu tenho um grande Parceiro Amigo O poeta uruguai O Jorge Que pode ser Que se interesse Também De participar Com a gente Desse projeto O Jorge Topou na hora E nós pensamos Em fazer uma versão Em espanhol Para que a criança Nesse primeiro contato Com a língua estrangeira Ela já pense A língua Como uma manifestação Cultural E não a língua Como algo Que é assim Tecnicamente Traduzido Palavra por palavra Viviane Esses são os temas Os assuntos Que vocês vão estar Discutindo Quinta-feira Isso Quinta-feira Às 19h Entrada Funca O auditório Luiz Cosme Quarto andar Da Casa de Cultura Mário Quintana Entrando no site BandoDeBrincantes .com.br Tem todas as informações Tem as inscrições E também Quem entrar lá No site do bando Os cinco primeiros E-mails Que mandarem Vão ganhar Gratuitamente Um exemplar Lá no evento Eu também queria Divulgar Que a gente está Fazendo parte Do programa Eu Faço Cultura Que é um programa Muito especial Que a gente já Fez parte Com os jogos De inventar Cantar e dançar E agora O Macaco Bacana Está lá Que faz a doação Para instituições ONGs Beneficiários De programas sociais E as pessoas Que recebem Esse material A gente também Dá um apoio Pedagógico De sugestões De atividades Então Tem que entrar Correndo lá Que os últimos exemplares Porque eu já vi Que já foram resgatados Vários exemplares Lá na plataforma Excelente Viviane Mais uma vez Ressaltando A importância Da cultura Como um processo De transformação E aprendizagem E valorização Da pessoa Trabalhar o ser humano A parte da cultura Desde pequeno Ideal A gente trabalhar isso Não é Viviane? Com certeza É isso que a gente acredita Há tantos anos Trabalhando também Com professores Em inúmeras cidades Do interior E sabendo que Uma sociedade igualitária Ela só se constitui Se houver acesso A cultura Que é a maneira Que a gente tem De desenvolver O pensamento crítico De desenvolver A autonomia Na atuação social E por isso A importância Da TVE No nosso estado E continuidade De trabalhos Como esse Obrigado E ontem Foram anunciados Os vencedores Do prêmio Assorianos De literatura A cerimônia A cerimônia de entrega Do prêmio Promovido pela Prefeitura De Porto Alegre Aconteceu na noite Desta segunda-feira Do Teatro Renascença O grande vencedor Na categoria Livro do ano Foi A modernidade impressa Da pesquisadora Paula Ramos Da URGS Editora A lista completa Dos vencedores Você confere Na página Do Estação Cultura No Facebook Amanhã a banda Calote Faz o fechamento Da temporada 2016 Do projeto Sons no Salão O grupo aproveita O evento Também para lançar O seu segundo Trabalho autoral Que é o EP A Brasileira Com cinco músicas Tudo bem Que legal Receber vocês aqui Boa noite Tudo bem Prazer estar aí Nessa Grande programa De importância Muito relevante Para nós da cultura Poder divulgar Esse tipo de trabalho Mais uma vez Um trabalho autoral Interessante sempre Reforçar isso Que é um dos espaços Que a gente gosta Muito de privilegiar É o trabalho autoral Mais uma vez Fazendo esse trabalho A banda Calote Sempre teve aqui As portas abertas Aqui na TVE FM Cultura E é o local Onde a gente tem Para trazer o nosso trabalho A nossa expressão artística As coisas que estão sendo Produzidas aqui Que afinal de contas Também tem um valor Muito importante Para a cidade Para a cultura Falando sobre o EP São cinco composições São cinco músicas Novas É São cinco faixas Quatro inéditas E uma releitura Do Matheus Petuco Nosso vocalista Que faleceu em 2010 Então a banda tem Desde 2008 E o Matheus Nos deixou uma canção E a gente faz Uma releitura Então nesse Nesse novo trabalho No formato Piano e voz É uma faixa Que não foi lançada No primeiro álbum Ela foi single No começo da banda Então que dessa vez Nós trouxemos Como uma forma De homenajar E de trazer Ele sempre conosco E numa versão Mais intimista As outras quatro inéditas Bom, a levada de vocês É essa coisa Entre o samba rock Essa sonoridade Uma pegada Um swing Que é uma música tradicional Aqui do Rio Grande do Sul Vale frisar também isso E vocês estão com qual formação Para fazer esse som Então agora A banda Calote Está com a formação De Leno Fernando Bateria Leonardo Batista No contrabaixo Randy Eborba No piano Está aqui conosco Renatinho Trompete E eu Bruno Bonelli Kelvin Kovic Na percussão Amanhã No show do som No salão Vamos estar reforçados Pelo Boquinha Trombone Gustavo Miller No sax E o Josué Na percussão Além de participações Especiais também Da Maria Luísa Fontoura E da Stefania Johnson Elas são flautista E cantora da Samba e Amor E um quarteto de cordas também Amanhã vai compor esse show Esse espetáculo Que é o lançamento É o que culmina Todo esse trabalho Que está sendo feito Produzido há um ano e meio Dois Tudo de forma independente Também no nosso estúdio Aquelas coisas E o repertório Além das músicas DP também Outras músicas Outras músicas As músicas que sempre Acompanharam A carreira Da Calote Desde o começo Que o pessoal já conhece As do primeiro EP O Ronho do Osso Também vão entrar Então é uma grande festa Uma grande celebração Porque também Essas músicas Já foram apresentadas A gente lançou No meio do ano Esse conceito De vídeo EP Então cada música Desde julho Está sendo lançada Então muita coisa Não é novidade E a galera já vai poder Ir para o show Já conhecendo Já sabendo cantar Já acompanhando O que está acontecendo Lembrando que as músicas Além dos vídeos EP Que tu falaste Vão ser disponibilizadas No site da banda A partir de amanhã Depois do show De lançamento Quem for lá É de graça Não tem por que não ir Afinal de contas São todos amigos A gente faz esse convite E no final do show Daí Algumas surpresas Algumas coisas Que vão nos levar Para o site Legal Lembra então Que o show acontece Nesta quarta-feira No salão de atos Da URGS Entrada franca E o pessoal sugere Ali que quem quiser Pode levar também Um quilo de alimento Não perecível Muito obrigado Pela participação De vocês Eu que agradeço Pelo convite Pelas portas Sempre abertas Da TVE Da FM Cultura E também avisar Que o show É às 20 horas Mas que às 19 Nossos apoiadores Irmãos Da Rura Délica Uma cerveja artesanal De Porto Alegre Eles vão fazer Uma degustação Da IPA Que ganhou Medalha de Ouro No Brasil Cerveja Nossa E o DJ Damon Discotecando Então quem quiser Chegar para fazer Aquele famoso Esquenta E onde é que vai ser isso? No folhê Do salão de atos Ali também Então o pessoal Chega um pouquinho Já antes do show Curte um som Toma uma gelada E já entra no clima Falando em som A gente vai encerrando Estação Cultura De hoje Com mais música Da banda Calote E nós voltamos Amanhã Aqui na TVE A partir das 9 e meia Da noite A Cultura Resiste Aqui na TVE Com vocês Essa canção se chama Então Jogo Duro Por que é que a nossa vida Tem que ser assim? Às vezes faço coisas tão ruins Por que é que o tempo passa tão devagar E eu fico na espera A porta aberta no lar Garota esperta na rua Tristeza no ar Tristeza no ar Ela sabe que eu gosto dela E por isso ela nem me olha Me espiando na janela Me espiando na janela Enquanto jogo em casa Não me leve a mal Desfila aqui na passarela Meu amor Arrasta as sandálias Vem pra cá Tchau Arrasta as sandálias Arrasta as sandálias Arrasta as sandálias Arrasta as sandálias